Quem perde o que não precisa, quem dá o que não tem Uma vida que vem a maré, tem hora que faz, tem hora que vem Hora que faz, tem hora que faz, vou pra casa do bebê Uma vida que vem a maré, tem hora que faz, tem hora que vem Eu falo deste sorriso, quando nós balança o litora Uma vida que vem a maré, tem hora que faz, tem hora que vem A vida que vem a maré, tem hora que vem a maré, tem hora que vem